E aí, friozão, tiozão, leões rugem, da savana surgem, meus irmãos, ambição, eu digo irmãos, lutem, contos do sereno, dia e mês qualquer, num desses assim, no meio das mulher, eu e meus irmãos, vivedor, há quem julgue mal e quem julga mal, na moral, muitas vezes nunca viveu isso aqui, falou? Tá preso no tráfego, com medo do tráfico, com ódio do próximo, cumprindo o horário, felizes, prósperos, sorrisos de plástico, bandeiras de selo pro desejo cardápio, sempre correndo atrás a luz em seus carros, olhando as faturas, evitando atrasos, sonhos em prestações, tantas informações, tendências, padrões e tudo é por acaso, A espaço pras paixões, sabores, sons, cores, cada mente, o mundo e várias nações lutando por controle, você é um ser do bem, quer tá no meio dos bons, mas não nasceu pra cativo, cresceu com leões Grana no meu bolso, foco nos negócios Gelo pra desinflamar dor no meu corpo Fica a minha vida que eu mudo meus modos Mas quanto eu não posso, gás, gasolina e fósforo Grana no meu bolso, foco nos negócios Gelo pra desinflamar dor no meu corpo Fica a minha vida que eu mudo meus modos Mas quanto eu não posso, gás, gasolina e fósforo É, o mundo vai bem, irmão, sei que tá na tensão O pivete nem meu, quer que eu pague pensão Vidas valem nada, é só material orgânico Biodegradável pra camada de ozônio Volta como biocombustível Para suas fábricas de armas, pra eu aposentar minha Sim, eu tenho sonhos de pacíficas, vitórias e elógio Quanto eu não posso, gasolina e fósforo Grana no meu bolso, foco nos negócios Gelo pra desinflamar dor no meu corpo Muda minha vida que eu mudo meus modos Outem, buddy tipo Wooten, mas a vida é doce Quanto eu tenho grana no meu bolso Quanto ainda puder sentir o gosto Tem dias que ela vem com essa lágrima no rosto E é sexy, seis, boca, maveri, fogo Ei, então, cê é bicho solto Não só disposto e imposto E em ponto pra queda Eu tenho foo e em guerra e amor Cê vem, bebe meu flow Em doses de Jack Daniels Louquem, sente o preço que o irmão pagou E nem se eu tiver que ser o que cê der por mim Dou a brinda é pouco, hein Vem, pronto pro show, hein Grana no meu bolso, foco nos negócios Gelo pra desinflamar dor no meu corpo Muda minha vida que eu mudo meus modos Quanto eu não posso Gás, gasolina e fósforo Grana no meu bolso, foco nos negócios Gelo pra desinflamar dor no meu corpo Muda minha vida que eu mudo meus modos Quanto eu não posso Grana no meu bolso E soa cara assim Pra acelerar a vida que cê vai curtir O mundo gira sem gasolina Vai devagar pra mim Grana no meu bolso O mundo gira sem gasolina O sol brilha sem gasolina Mas não é quente assim